Precisamos de uma sobremesa para acompanhar a torta, então achei que faria uma das minhas preferidas. É chamada torta creme do diabo. É tão boa que você come e fala, ai, foi o diabo que me obrigou. Mas a melhor coisa sobre ela é que você pode fazer com antecedência e guardar no congelador até estar pronto para comê-la. Acrescentei duas xícaras de creme, uma colher de sopa de baunilha e duas colheres de sopa de açúcar em uma panela. E vou deixar ferver para que o creme fique bem quente e o açúcar derreta junto. Enquanto isso acontece, tenho que preparar o recheio. Eu tenho uma forma de torta, mas não vou usar ela para a torta. Vou despejar uma xícara de leite e polvilhar dois pacotes de gelatina igualmente na superfície para ela crescer, para que ela fique bem macia. E eu sou super exigente com isso, porque se não fizer uma camada uniforme de gelatina, você às vezes acaba com bolsões de gelatina dura. E é por isso que eu uso a forma de torta, porque ela é tão larga que temos mais espaço para polvilhar a gelatina. Vamos deixar isso descansar e a gelatina vai acabar parecendo com areia molhada quando estiver perfeita. Nesse tempo, eu estou ouvindo o meu creme borbulhar. Vou dar uma checada. Oi, creme feliz. Estou acrescentando meio quilo de chocolate picado. Gostoso. É meio amargo. Não simplesmente jogue. Você tem que mexer, mexer, mexer. Porque você quer ter certeza que todo chocolate fique coberto nesse creme quente. Do contrário, ele não vai derreter e não vai querer mexer nele. Você pode botar isso de lado. Agora podemos fazer a crosta. E o que é ótimo sobre essa receita é que não precisa ir ao forno. Nada vai ser feito no forno. Eu triturei meio pacote de biscoitos recheados de chocolate e eu deixei o recheio no meio. Você não tira. Vou acrescentar isso a um tablete macio de manteiga. E aí vou amassar tudo. Talvez eu use as mãos em algum momento. Não seria uma pena se eu ficasse com biscoito de chocolate nos dedos? Continue trabalhando nisso até que vire uma pasta. Vou usar minhas mãos e assim eu posso sentir se tem pedacinhos de manteiga que precisam ser incorporados. Porque fica mais fácil de espalhar. Coloque as farelas direto na forma de fundo removível. Então, gentilmente, crie uma pequena tigela. Primeiro para que tenha quantidades iguais nos lados e no fundo. E uma coisa que eu gosto de fazer para deixar igual em toda a volta, eu gosto de usar uma xícara de medir. Você amassa ela e é ótima para achatar os lados. Não é só para medir, é para amassar os biscoitos de chocolate e criar uma crosta. Vou bater o chocolate e o creme só para garantir que o chocolate esteja completamente derretido. Minha gelatina ficou bem macia e lisinha. E porque esse creme ainda está quente, ele vai derreter a gelatina. Você pode achar que é estranho botar gelatina nessa mistura. E que vai parecer com uma geleia. Mas não é. Não é como uma geleia. Só ajuda a afirmá-la. Vou despejar isso por uma peneira sobre a crosta de chocolate. Que visão linda! Ver o chocolate fazer uma cascata sobre mais chocolate. E o que eu adoro ver é que a crosta aparece por cima da borda de chocolate porque eu vou colocar outra coisa por cima do chocolate depois que ele firmar. Então vou colocar isso no congelador duas horas para firmar. Mas pode deixar por mais tempo. Pode deixar ali por semanas. É só cobrir com um pouco de plástico filme. Olha essa torta de creme do diabo. Mexe, mexe. Isso é lindo por si só. Mas vou botar um pouco de chantilly por cima. Coloco bem devagar no meio. Ai, minha nossa. Adoro o contraste entre o branquinho do chantilly e quase preto da crosta do biscoito, sabe? Lindo. Isso está no congelador há duas horas para firmar. Mas não está todo congelado. Se você tinha isso no seu congelador por uma semana ou duas, você pode colocar na geladeira para deixar um pouco mais macio. Mas é bom congelado também. Eu comeria dos dois jeitos. Não sou exigente quando é gostoso assim. Vou levar isso para o Ray e vamos mandar ver. Você lembra disso? Ali a nossa, torta de creme do diabo. Torta de creme do diabo. Olha como é linda. Muito bom. Essa é a minha preferida porque o chocolate é denso e pecaminoso. Não está tentando ser fofo ou leve nem nada. É só chocolate. E é gostoso. Acha que podemos acabar com ela de uma vez só? Já fizemos isso antes. Já fizemos antes. Vamos tentar de novo? É, vamos tentar de novo. Para que cortar em fatias, né?